E o culturista é legítimo, o compositor faz a letra e o músico faz o ritmo Falou e disse, papai Rodrigão, confirmou e assinou embaixo, destino terrível Tirei da vitória, enquanto que o lobo não vem, o que é que o lobo está a fazer? Seca, seca, mamama, seca, 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 mamama, 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 seca, destino terrível Comecei a carreira com batalhas, passei porrada, onde havia falha, onde é fácil ter fã em Angola, onde todo mundo pega barola Meu mano é complicado, ser aplaudido, ser elogiado, hoje agradeço, ter golpeado, todos niggas que me batem palma Estou bem graças, quero o outro fórum, graças ao fórum, não perdo o comboio, mas nem tudo foi uma absurda Hoje já passei por várias coisas, passei com menos boi de Luís, tudo pra conquistar os meus filhos Eu também estou duro na queda, hoje estou aqui rígido como pedra Comediante que fazer drama, sou uma angústia e nunca fui Obama Mas já falo, tenho sujado meu nome Sou perpetrana com microfone Só custinho lento com a caneta Programadora Vitória Cera Minha da briseira nunca falha Só caça no meio de medalha Podem me chamar de lenda viva Com voz de sábado e criativo Nunca vou passar minha bandeira Me concederam de latuceira Mudança repetida da extrema Chegou de steam, terrible derrima Nunca fui estado nem doutor Nunca fui rei nem presidente Mas a minha voz te faz presente Terrible super consciente Ninguém me derrota, ninguém me vai frente Então já se comanda minha mente Cada bludeia perverta Terrible tropa, acabou com festa Não docego a nenhum patente Eu ignoro quem me detesta Abraço meu algo poeta De onde me arroso parece cessa Humildade é o meu segredo Tenho respeito, não tenho medo Nem amarrado, eu fui borrado Sou de uma frase, estou pousado Vencer-se a batalha, sem rancor Vou ao caminho com paz e amor Com paz e amor Cessa, mamama, cessa Cessa, mamama, cessa Cessa, cessa, mamama, cessa Cessa, mamama, cessa Cessa, cessa Cessa, mamama, cessa Cessa, mamama, cessa Cessa, mamama, cessa Cessa, cessa Cessa, mamama, cessa Cessa, mamama, cessa O bivé é pão porque é minha meta Mas comigo é filho nunca tem Eu sou um osso duro de roer Por isso nunca vem me romper Não vivo o pude, não me animado Portanto o fã manda um outro prato O duro é do nosso suburgo Mas a city quer fazer disturbo Cantor e muito espermaturo Ainda dizem que aquilo é pude O duro é subida a 140 Mas o vosso é camaralenta Não vou citar aqui nenhum nome Cantam tipo tão cheia de fome O que eles cantam é tudo igual E me dá pra eles é normal Mas eu não consigo distinguir No entanto fico na incerteza Que por si nada não é surpresa Cessa, mamama, cessa Cessa, mamama, cessa Cessa, mamama, cessa Nós somos escolhidos E você é o tari Querem saber que eu sou Fica no barulho Obrigado a Deus Cessa 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 Cessa